De Cristo O Moio O Mix Estamos prontos, o time tá formado Guiados pelo general, estamos blindados Vou ajudar a divulgar, pra quando a juntar Vários na contagem irão somar, multiplicar O dom que foi dado não tá guardado Estamos usando eu e vários do meu lado Assinando o beat, chega meu mano, é dão O Moio fez a ponte da união De Cristo atendeu de prontidão Ó que bom, em prol do reino, irmão Isso sim é visão, são vários corres do corpo pra obter resultado Em qualquer parte das Américas, ninguém tá parado Lançamos com o marado, sem olhar para trás Em meias guerras, Jesus nos dá a paz Dissipando as trevas, prevalecendo a luz Tem algo melhor do que foi feito na cruz? É claro que não, avisos irmão Vamos espalhar a mensagem pra todo mundão Não quero ser servido, eu vim pra servir Eternamente grato ao leixo, a ramaxi Tá firmão? Vamos então, só quem tá na função Gratidão, união, fazemos a missão Não a nós, mas a ele toda glória Se você crê na promessa, faz o V da vitória Eu te louvarei Jesus, meu salvador Tu és minha fortaleza, meu libertador Me reconcilhou com Deus e me resgatou Obrigado Senhor, hoje sou mais que vencedor Mais que vencedor, de Cristo eu sou Encontrarei a vitória graças ao meu Senhor Deste mundo me tirou, me livrou e consagrou Pois hoje liberta Cristo, firma na vitória Eu vou que vou, sem medo de errar Eu venho e represento a rima Firmada na rocha do Senhor É o que nos fortifica, pronto para adorar Glorificar o teu nome São sábios que estão falando, Jesus O grande homem que comi por você Um dia morreu na cruz Alcançaremos vitória então em Cristo Jesus Do seu sangue derramado a redenção dos pecados E do sacrifício feito, venceu a morte E o diabos cumprindo então A promessa por Deus um dia eu sei foi feita Nasceria o filho do homem que pisaria Na cabeça da serpente Do inimigo que vem e quer te derrubar Mas a vitória tá garantida Basta você acreditar naquilo que foi escrito Aquilo que já foi feito Curulax, a salvação é sua, é por direito Vamos lá, vem com nós, então tá firmão Na vitória de Cristo, com Cristo Na função é só o moio É nós, estamos envolvidos Proclamando uma vitória pra junto de Cristo Vem com nós, vem com nós, então demorou Pois se Cristo tá na frente, sou mais que vencedor Eu te louvarei Jesus, meu salvador Tu és minha fortaleza, meu libertador Me reconciliou com Deus e me resgatou Obrigado Senhor, hoje sou mais que vencedor Pois se Cristo tá na frente, sou mais que vencedor Pois se Cristo tá na frente, sou mais que vencedor Ei, a piramente A piramente A piramente A piramente A piramente E sabendo E aí